A lei Maria da Penha foi uma grande aliada no combate à violência contra a mulher. Além de ter penas mais rígidas para os agressores, a legislação prevê a criação de medidas protetivas. Acompanhe. A Juliana é servidora pública e tem dois filhos. Ela conta que na infância, quando tinha entre 9 e 10 anos, sofreu o primeiro abuso. O primeiro abuso foi quando eu estudava em escola de freiras, né? E eu fui ao psicólogo e o psicólogo me molestou, né? Me tocou. Nisso eu não quis voltar mais, não voltei mais. E contei para minha mãe, mas assim, minha mãe quase que não acreditou que isso teria acontecido. E quando eu tive 11 anos, a minha avó abrigou uma pessoa, né? Na residência dela e esse homem me molestou. Só que não chegou a ouvir de fatos, mas houve toque, né? Porque no dia, graças a Deus, meu tio me chamou. Na fase adulta, a Juliana voltou a ter problemas, mas agora com a violência doméstica. Juliana, quando adulta, você também acabou sofrendo com violência, né? O que aconteceu nesses dois casos? Você, primeiro foi quando você era casada e depois com o namorado? O que aconteceu? Eu fui casada há 14 anos, eu tenho um filho de 16, uma filha de 9. E assim, ele não chegou a me agredir, mas verbalmente, moralmente, ele me agrediu. E quando nós separamos, ele me mandava várias mensagens me ameaçando, né? E a Maria da Penha não é só tapa, né? A Maria da Penha é assédio moral, né? É assédio desmotivar você de colocar lá embaixo, né? E eu tive coragem de levá-lo para o Ministério Público. Fui na delegacia também, fiz uma ocorrência policial. Mas isso ainda foi um pouco. Mas você teve um outro... Eu tive um outro relacionamento. O que aconteceu? Um relacionamento de sete meses. Muito ciumento. Doente de ciúmes. Gostava de beber, né? Ele era usuário de droga. E no dia que eu descobri mesmo que veio à tona, a gente estava no noivado. E ele bebeu muito nesse dia. E era para eu dirigir. E na hora de ir embora, ele não me deu o volante. E aí foi quando começou as agressões. E eu não admitia isso. Eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Porque, assim, a minha vida toda foi lutar pelo direito das mulheres. Porque a gente tem um direito. Não é só os homens. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ficou conhecida em todo o país por aumentar a proteção à mulher. A Lei Maria da Penha coíbe a violência contra a mulher e também todos os tipos de discriminação. A Lei Maria da Penha vem dar um status de direitos, de ascensão de direitos humanos das mulheres. Porque, justamente, os dados revelam a questão da violência doméstica, da violência conjugal, da morte das mulheres nesses arranjos afetivo-conjugais. Então, a Lei Maria da Penha veio concretizar, visibilizar esse problema. E, assim, foi um grande avanço. Nos dois casos, você procurou a justiça e conseguiu medidas protetivas. Como que foi isso? Foi importante para você? Além de você ir na delegacia da mulher, você tem que ir ao Ministério Público. As mulheres não sabem disso. Porque, quando você leva o seu caso para o Ministério Público, rapidamente é resolvido. E a maioria das mulheres tem medo. Tem medo de fazer isso porque depende do marido, porque é parte financeira, tem um filho, né? E ela fica aguentando isso tudo. A delegada Ana Cristina explica quais são as medidas protetivas mais comuns. As mais comuns nós temos a proibição de contato, a imposição de uma distância de aproximação, o afastamento do lar, a suspensão do porte de arma, a questão da suspensão de procurações, por exemplo. Até alimentos provisionais você pode pedir em sede medida protetiva. Às vezes a medida protetiva é descumprida pelo agressor. Qual que é a importância dessa comunicação para evitar uma agressão ainda maior a essa mulher? É muito importante que os familiares, os amigos, os vizinhos, caso percebam esse descumprimento e essa inércia da mulher em procurar a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, que eles façam esse movimento para que esse homem seja preso. Porque imagina, o grau de periculosidade de um homem que, mesmo diante de uma decisão judicial, ele insiste em descumpri-la. Pensando nas medidas protetivas mais específicas, nós temos desde as possibilidades, inclusive, de deslocamento desta mulher do seu local de trabalho para um outro local de trabalho, até aquelas que são as mais comuns e acredito que as mais necessárias, como o afastamento do agressor do lar, a sua proibição de aproximação da ofendida. Nós temos excelentes exemplos de magistrados e magistradas que concedem as medidas protetivas e que quase que criaram um sistema de monitoramento dessa medida protetiva. Porque uma mulher sair de dentro de um juizado de violência doméstica com um papel dizendo que aquele homem que é o seu agressor não pode se aproximar dela, não garante nada. Absolutamente nada. A doutora em Direito, Soraya Mendes, ainda revela outros detalhes da Lei Maria da Penha. Não é simplesmente a concessão da medida protetiva, mas é toda uma rede de assistência psicológica e até material para que aquela mulher possa se sentir efetivamente protegida. A Petra, estudante de Ciências Sociais da Unibê, conta o que já passou nas ruas com o machismo. A verdade é que nós mulheres passamos por situações constrangedoras de machismo constantemente, diariamente. Toda vez que um homem mexe com a gente na rua, toda vez que a gente evita usar uma roupa mais curta, mais decotada, porque a gente não quer que alguém mexa com a gente. Toda vez que a gente deixa de passar por um determinado lugar porque está escuro, porque é noite, ou deixa de sair de casa, por medo de sofrer algum tipo de violência. Então, o tempo todo, a gente é privada dos nossos direitos, como, por exemplo, o direito de ir e vir tranquilamente. Para evitar que situações assim continuem ocorrendo dentro da Universidade de Brasília, elas estão se mobilizando. Foi montado um coletivo chamado Afetadas, que luta pelos direitos das mulheres. A intenção do coletivo é construir uma rede de apoio jurídico, psicológico e institucional, para que as mulheres que sofram qualquer tipo de violência dentro da Universidade tenham um espaço institucionalizado para recorrer. Ou seja, a UNB ainda não tem uma rede de apoio, um lugar de denúncia onde as alunas possam procurar. Ela não tem nenhuma sistematização numérica de casos de abuso, de casos de estupros dentro da Universidade. Isso dificulta que surjam políticas dentro da Universidade para tratar disso, para cuidar desses casos. E as alunas acabam ficando muito isoladas. A professora Lisiane Soares, vice-diretora da Faculdade de Comunicação, também participa da iniciativa. Eu fui uma das redatoras de um documento que se chama Uma Carta, destinada à Administração Superior. É uma carta que foi pensada pelos professores e professoras da Universidade. E tem o objetivo, principalmente, de ajudar a UNB a constituir uma política de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, a gente encaminhou nesta carta à reitoria sugestões que nós consideramos importantes para a construção dessa política.